Hello guys, bem-vindos a mais um encontro do Inglês para Concursos. Eu sou o professor Renato Baggio, especialista de fato em inglês para concursos públicos, responsável por fazer você gabaritar qualquer banca do país. Lembrando a você que esses encontros, eles são para você, independente da sua banca, tá? Todos eles vão cobrar coisas que vão, de repente, cair numa banca, que cai de novo noutra banca lá na frente, enfim. A língua inglesa e a estrutura normativa da língua, que é o que é tradicionalmente cobrado, ela não fica mudando de tempos em tempos, ainda que haja um certo dinamismo, em especial no que tange a questão de expressões idiomáticas e neologismos. Mas a estrutura normativa da língua é a mesma, né? E é isso que também é cobrado de você e é o que você precisa dominar para fazer a correta interpretação dos textos. Então, veja, às vezes você tem uma banca que não é instituição necessariamente que você quer se preparar, mas a banca te interessa. Agora, eu, se tivesse comprometido realmente em fazer uma prova de excelência de inglês para concurso público, eu assistiria todos esses encontros aqui, tá bom? Até porque o inglês passou a ser o grande diferencial dos concursos públicos no país. Todo mundo vinha estudando tudo que todo mundo vinha estudando, né? Menos o inglês. Aí, de repente, o inglês aparece, desespero total da nação. Não, eu estou aqui para resolver esse teu problema, tá certo? Fecha comigo, hoje nós vamos de Fundação Getúlio Vargas, sempre uma prova excelente, uma prova de altíssimo nível, com textos autênticos. E veja aqui, ó, eu trouxe um trecho do texto, evidentemente que isso aqui eu uso para representar que eu cortei o pedaço que nos interessa para que o encontro seja curto, né? E já peço desculpas em relação ao nosso primeiro encontro, que foi um pouquinho longo, me empolguei. Mas vamos lá, vamos fazer aqui uma aula bastante curta, pontual e extremamente eficaz para você. Leia comigo o texto que diz assim, Will computers ever truly understand what we're saying? Olha o que o título já traz para nós. Os computadores, ó, verdadeiramente entenderão o que nós estamos dizendo? Então, ever, dá essa ideia de alguma vez, em algum momento do futuro, né? Os computadores entenderão verdadeiramente o que nós estamos dizendo? E é que nós temos o present continuous compondo o título do texto. Você veja que ele levanta um questionamento no título, né? Se os computadores um dia realmente nos entenderão. Vai falar, por exemplo, aqui de inteligência artificial. Então, vamos dar uma olhadinha? Você tem a data, você tem a fonte, ó, source, a fonte do texto. E aqui a gente tem um resumo do texto, que diz assim, Se você acha que computadores são rapidamente apoiando o true human communication, pense again. Computadores, como Siri, often get confused, porque eles julgam o meaning por olhar a word's statistical regularidade. Isso é unlike humans, por quem contexto é mais importante do que a word ou a signal, According to a researcher who invented a communication game allowing only non-verbal cues and used it to pinpoint regions of the brain where mutual understanding takes place. Bom, olha que texto bacana, né, cara? Olha a construção. E só pelo tamanho das frases, você já observa que é realmente um texto rebuscado. Porque no inglês, normalmente, a gente tem frases mais curtas. Frases mais longas vão exigir uma estruturação mais complexa da língua. Fecha comigo? Olha o que ele diz, ó, se você acha que os computadores estão rapidamente se aproximando da verdadeira comunicação humana, ó, macete da garota bonita, lembra do primeiro encontro? Aqui eu tô falando de comunicação, o que vem na frente indica que tipo de comunicação é, tá? Então, se você acha que eles estão verdadeiramente se aproximando de uma verdadeira comunicação humana, pense de novo. Computadores como, olha, esse é o uso mais comum pra essa palavra, tá? A palavra like, o uso mais comum. O uso mais comum dela, ela significa como, num sentido comparativo-descritivo. Computadores como a Siri, frequentemente ficam confusos, porque eles julgam o significado ao olhar para o quê? A regularidade estatística de uma palavra. Olha que interessante isso aqui, tá? A gente tem uma regra do inglês que, veja, nem tudo que tem ING está acontecendo, complete a minha frase com o que vier à cabeça. Tudo que está acontecendo tem ING, mas nem tudo que tem ING está acontecendo. A maior parte dos INGs que você encontrar na tua vida não é o que está acontecendo. E tem uma regra de ouro que diz o seguinte, toda vez que você tiver um verbo, tá aqui ele, colocado imediatamente após uma preposição, você precisa colocar ING. Tem que colocar, é obrigatório, tudo bem? Por isso que eu traduzi como ao olhar, tá? Aí ele continua dizendo assim, ó, isto é diferente dos humanos. For whom, para os quais o contexto é mais importante do que a palavra ou o sinal, né? De acordo com um pesquisador que inventou um jogo de comunicação permitindo somente dicas não verbais. E usou ele, ele quem, olha que clássico para cobrar pronome, né? Usou ele quem, esse it, se refere ao jogo. E usou o, e usou ele, o jogo, para destacar regiões do cérebro onde o entendimento mútuo acontece. Cara, sensacional, né? Então veja, sempre assim, vai lendo, encontrou um pronome, já marca no texto a que esse pronome se refere. Porque as bancas todas adoram cobrar esse tipo de pergunta, né? Pega a frase, joga no enunciado e diz assim, ah, o pronome da frase tal, se refere a quê? É sempre algo que veio antes no texto. Tá legal? Vamos embora? Aí ele diz assim, já no finalzinho do nosso texto. Vamos ler aqui para a gente já resolver a questão. Vamos lá? From Apple's Siri to Honda's robot Asimo, machines seem to be getting better and better at communicating with humans. But some neuroscientists caution that today's computers will never truly understand what we're saying because they do not take into account the context of a conversation the way people do. Specifically, say, University of California, Berkeley, postdoctoral fellow Arjen Stolk, and his Dutch colleagues, machines don't develop a shared understanding of the people, place and situation, often including a long social history that is key to human communication. Without such common ground, a computer cannot help but be confused. Olha só, então ele diz o seguinte aqui, já para a gente partir para o exercício, né? Desde a Siri da Apple até o robô Asimo da Honda, as máquinas parecem estarem ficando melhores e melhores em se comunicar com os humanos. De novo, verbo após preposição tem que ter ing. Tá bom? Mas não tem nada acontecendo aí. Aí ele diz assim, ó, mas alguns neuroscientistas alertam que os computadores de hoje nunca verdadeiramente entenderão o que nós estamos dizendo porque, isso aqui é uma conjunção subordinativa, né? Porque eles não levam em consideração o contexto de uma conversa da maneira que as pessoas o fazem. Olha que interessante o uso do verbo do para substituir algo que já foi citado anteriormente, né? Então, eles não levam em conta o contexto do jeito que as pessoas levam. Esse do está para substituir o take into account que já foi citado anteriormente e para não repetir a mesma palavra. É muito bacana que um texto bem redigido evita repetição de termos. O texto termina assim. Especificamente, diz a Universidade da Califórnia, Berkeley, né? Quem? Ó, o pós-doutor chamado Arlen Stolk e os seus colegas holandeses, né? Dizem o seguinte, lá da Universidade de Berkeley, que as máquinas não desenvolveram um entendimento compartilhado das pessoas, né? Do lugar e da situação. Frequentemente incluindo um longo histórico social. Então, as pessoas têm um longo histórico social. Então, aí, permeando também a questão dos lugares, onde estão a situação. E as máquinas não fazem essa associação toda, tá? Que é chave para a comunicação humana. De novo, hein? Aqui eu estou falando de comunicação. O que vem na frente indica que tipo de comunicação é. Aí ele diz assim, ó. Sem tal, sem tal base comum, né? Quer dizer, common ground, quer dizer isso que é comum às pessoas, um computador não consegue deixar de ficar confuso. Essa expressão cannot help. Opa, deixa eu voltar aqui. Essa expressão, cadê? Aí. Cannot help é não conseguir. Não conseguir evitar, tá? Então, ele não consegue evitar de ficar confuso, certo? E quando ele diz aqui, a computer, esse aqui é um artigo indefinido, cuja tradução é um, uma, que ele está usando aqui para dar uma ideia generalizada, que é um computador qualquer, tá certo? Texto muito bem escrito, não é verdade? Nós temos aqui a nossa primeira questãozinha. O título do texto revela que o autor do texto é o quê? Ele está o quê? Verbo to be, ser ou estar. Aqui a melhor tradução é estar. Bom, vamos lá. Vou voltar para o título, né? Temos que voltar para o título que diz assim, ó. Cadê? Vamos lá? Aí. Ó, ele fala. Os computadores, algum dia, verdadeiramente entenderão o que nós estamos dizendo? Caramba, tio, que tem que ficar fazendo tudo isso para traduzir? Ué, a tradução nunca pode ser literal. Ela é uma tradução adaptada, tá certo? Não perca isso o foco. Se você tem mania de tradução ao pé da letra, perca agora, sob pena disso, comprometer a sua prova. Tudo bem? Então, ele traz um questionamento. Então, ele não está seguro disso, né? Eles verdadeiramente entenderão o que nós estamos dizendo? Ele está trazendo uma dúvida. Poxa, então pronto, já matamos a questão aqui, ó. Dá uma olhadinha. Esse texto traz o quê, ó? Ele indica que o autor do texto está incerto? Sim. Unsure. É isso. Por enquanto, já temos a melhor resposta. Ó, confiante. Não. Descuidado, né? Ele é descuidado. Não. Irritado. Não, também. E confiante. Não. Muito menos, né? Na verdade, ele realmente está inseguro e incerto. Portanto, aqui é a letra A. Nós temos que cuidar com o processo de formação de palavras, tá? Porque, afinal de contas, quando você olha aqui, ó, eu tenho aqui um prefixo de negação, né? Aí, quando eu tenho esse sufixo aqui, ó, full sempre indica muito do que veio antes. Então, veja. O que que é, por exemplo, care? Care tem a ver com cuidado, zelo. Então, o que que é careful? Cheio de cuidado. Quer dizer, cauteloso, zeloso, cuidadoso. O que que é careless? É exatamente o contrário. Ó, o sufixo less indica ausência do que veio antes. Então, careless é falta de cuidado. Portanto, descuidado, tá? Então, esses aqui, ó, são palavras que estão trabalhando com o processo de formação de palavras por prefixação ou sufixação. E que são coisas que a gente vai trabalhando devagarinho aqui. A cada encontro, você vai aprender mais e mais sobre isso. E sempre que for necessário, eu vou repetir. Então, você também vai ver que só de acompanhar os encontros, eu vou estar retomando coisas pra gente não ficar, não cair no esquecimento. Tá legal? Vamos mais uma questãozinha, já que dá tempo? Vamos lá? Olha só. Hum, com base no resumo fornecido do texto 1. Marque as afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas, né? Então, olha só. True or false? Bom, vamos lá, V. Ele diz o seguinte. Contextual clues, que são dicas contextuais, ainda não são levadas em conta pelos computadores. Verdade, né? Verdade. Olha o que ele falou aqui, tem que confrontar com o texto. Ele fala o seguinte, ó, que os computadores não desenvolveram uma comunicação compartilhada, tá? E, ó, esse é um dos aspectos que ele fala. Aqui também ele fala o seguinte, ó, eles não levam em consideração o contexto de uma conversa. Poxa, deixa eu limpar esse slide aqui. Então, veja como eu preciso confirmar com o texto, de fato, a informação. Portanto, a primeira é verdadeira. E se a primeira é verdadeira, ó, ó, vamos ser esperto? Já desce nas alternativas e vou eliminar tudo que não considera a primeira como verdadeira. Não pode ser essa, não pode ser essa, não pode ser essa. Com um único item, que praticamente estava igual no texto, eu eliminei mais de 60% de chance de erro na questão. Então, vamos para a segunda. Agora, veja, a segunda das que sobraram aqui, ó, ó, ela já vai definir. Então, não vou precisar ler a terceira. Mas se eu tiver dúvida na terceira, na segunda, a terceira, que também é diferente, já vai me ajudar a chegar na conclusão correta, tá vendo? Então, ainda vou ter uma saída honrosa caso eu não saiba a segunda. Pois bem, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Computers are unreliable, de novo, prefixo de negação. Reliable, confiável, unreliable, não confiáveis. Então, está dizendo que os computadores não são confiáveis porque eles focam somente nos padrões da língua. Peraí, ele falou isso, que eles focam somente nos padrões da língua? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, olha o que ele fala já no começo do nosso texto, que importante isso aqui, ó. Computadores julgam o significado ao olhar para a regularidade estatística de uma palavra. Ou seja, regularidade estatística é ver com quantas vezes essa palavra aparece, como que ela é usada. Então, é realmente buscando um padrão. Ou seja, aqui, nessa questão, é verdadeiro esse item aqui, ó. Ele é verdadeiro. Deixa eu pegar minha canetinha. Verdadeiro, pronto. Já achei a resposta correta. A gente vai ficar com a última, que é a letra E. Está vendo? Aqui está dizendo que um jogo foi inventado baseado nas palavras que as pessoas usam. Não, não foi baseado nisso. Aliás, quando ele fala desse jogo aqui, ó. Quer confrontar com a questão? Quer confrontar? Ó, o que ele diz aqui, ó. Vamos achar aqui no nosso texto. Aqui, ó, né? Ó, inventaram um jogo de comunicação permitindo somente dicas não verbais que usaram para o quê? Para destacar regiões do cérebro onde o entendimento mútuo acontece. Essa foi a finalidade. Então, ele era um jogo com dicas não verbais, né? Ou seja, né? Aqui ele está dizendo que eram com base nas palavras que as pessoas usam. Se o jogo era não verbal, como assim ele era com base nas palavras que as pessoas usam? Não. Então, realmente, está errado isso aqui. Sacramentado. E aí, nós chegamos ao final de mais um encontro. Você sabe que se você precisar, entre em contato comigo. Manda sua dúvida. Eu estou nas redes sociais todas, tá bom? Mas, realmente, fica mais fácil para eu responder a galerinha pelo meu Instagram, que eu verifico todos os dias. Embora eu esteja lá no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, no Instagram, everywhere, certo? No Telegram, tá? Mas, tem dúvida, tem sugestão. Quer que eu corrija uma prova, uma questão específica ou uma banca. Aí, eu mesmo faço a pesquisa e busco a questão, tá bom? É só você me pedir. Lembrando que, dá uma olhadinha. Ó, eu sou cofundador da Merlin English. É a minha escola online de inglês. Onde você vai ter todos os tipos de cursos que você precisar. Desde você querer falar inglês fluentemente, até você querer se tornar professor. Quer seja professor de inglês mesmo para cursos de inglês ou professor de colégio. Ou você, que é professor de qualquer disciplina e quer começar agora a entrar na onda do bilinguismo. Tu quer aprender inglês para dar aula de química, física, matemática, enfim. Em inglês, me procure, tá bom? Tá aqui meu Instagram, que eu recomendo fortemente. Por quê? Porque ali eu tenho várias dicas para concursos públicos de termos, expressões e coisas afins que eu encontro nos concursos públicos e que foram cobrados de alguma forma em alguma questão. Tá bom? Tem conhecimento bem aprofundado. Nada de dica boba, nada de piadinha. É o Instagram voltado a trazer informação útil para você. Tá bom? São mais de 640 postagens para você se deleitar e ver coisas do seu inglês. E às vezes 20 segundos cada dica. Vale a pena conferir. Te vejo no nosso próximo encontro. Bye.